Fala galerinha do YouTube, e aí como estão vocês? Mais um dia, mais uma quarta-feira, dia 27 do 7, dia em que o mundo para para escutar as palavrinhas do FED. Pois é, galerinha das criptomoedas. Nesse momento aí, Bitcoin tenta se recuperar acima dos 21 mil, nesse momento que falo com vocês, ele está em 21 mil e 75 para ser mais exato. Você vê em 1.423, PNB 252, até que está conseguindo se segurar bem. Vocês podem perceber aqui que no gráfico de 7 dias, ele faz aqui um movimento típico desse gráfico, que ele volta ali buscar o topo de curto prazo, e dependendo do que sai aí, do que sairá na reunião do FED, na conferência de imprensa, ele vai fazer ali mais um declínio. Mas acredito eu que se buscar um, digamos ali, um fundo ruim, deve ser na casa dos 19 mil dólares, porque a situação, com o passar do tempo, tem ali a tendência de se acalmar. E você vê nesse momento a capitalização de mercado das criptomoedas em 970 bilhões, bem abaixo daquele quase 1 trilhão e 100 bilhões que estávamos alguns dias atrás. E você pode ver ali que a capitalização de mercado aumentou ali 0,36% nas últimas 24 horas. Mas olha só, galera, nesse momento, quero falar pra você a respeito ali do que está chegando ali para a Terra Luna, né? Terra Luna que passou por toda aquela situação, né? Caindo de valores astronômicos, para hoje encontrar uma situação complicadíssima, onde a sua cotação está em 0,409515, essa cotação aí da nossa querida LUNC, antiga Luna. Olha só o que está acontecendo ali, gente. A comunidade de Terra Luna quer queimar LUNC, né? E chegar a um alvo aí no curto prazo de 0,30123, né? 0,30123. Esse é o alvo ali. À medida que os processos se acumulam contra Duong, Daniel Shin e Terraform Labs, a comunidade nos Estados Unidos mudou o foco para a queima do Luna Classic, né? Que é o LUNC. A tendência de preço de Luna Classic revelou um potencial de alta e os ursos estão lutando para recuperar o controle do LUNC. A comunidade está focada na proposta 3568 para melhorar o Luna Classic através de implementação de um mecanismo de queima. Pois é, gente. Queimar o supply aí de LUNC, né? Então, esse seria um dos melhores caminhos aí que a comunidade seguiria, uma vez que fazendo essa queima aí do token LUNC, nós teríamos uma grande possibilidade de ver LUNC engatando uma alta ali nos próximos tempos. Então, vocês vêm ali, observam, né, que LUNC tem hoje um supply de quase 7 trilhões de tokens, né? 6.906.000.000.000. Esse ali é o supply de LUNC. O que aconteceria, gente? Levando em consideração que a capitalização de mercado e de LUNC está crescendo também, mesmo que pouco mais está crescendo, está em 624 milhões, deixando ela hoje na posição de número 213 e estava em 223, isso pode trazer, sim, uma valorização para o LUNC. Não é garantido, mas esse mecanismo de queima pode atrair também aí novos investidores. Olha só, gente. A proposta menciona o mecanismo de queima de impostos, né, para reduzir a oferta total do LUNC Classic, aumentando o valor dos tokens restantes. O mecanismo de queima deve ser verdadeiro até que a oferta circulante total reduza para 10 bilhões. Então, você veria aí no caso do LUNC saindo aí de quase 7 trilhões, né, de supply para apenas 10 bilhões de tokens disponíveis no mercado. A tendência do preço do LUNC recentemente virou de alta no curto prazo, depois que o preço saiu da cunha de queda. A perspectiva ali sobre o LUNC permanece baixista no longo prazo. Após a venda maciça que se seguia ao colapso do token, irmão do Terra, né, Luna, UST, houve uma tremenda pressão de venda ali em cima do LUNC Classic. Consequentemente, vários analistas ofereceram previsões de baixa para o LUNC com o aumento do LUNC 2.0. Mas qual é o meu ponto de vista aí no momento a respeito aí de LUNC? Olha só, gente. Que LUNC, né, que na verdade é LUNC, caiu lá do céu, fez a espiral da morte e hoje não vale quase nada. Tudo isso ali nós sabemos. Mas uma coisa que é de se espantar, né, depois que falaram que ela iria derreter, nós esperávamos que a sua capitalização também de mercado desaparecesse. Mas não foi isso que aconteceu. Você continua ali com mais de meio bilhão, né, de capitalização de mercado. Ela continua subindo ali a sua classificação. Movimenta aí nessa hora quase 78 milhões de dólares. E nos dá a entender que querem, na verdade, é fazer com que as pessoas se afastem de LUNC, nessas que entraram em depois, para que eles possam, né, pegar esses tokens ali, fazer esse mecanismo de queima e trazer de volta à vida. Porque eles não estão esquecendo este token. Na verdade, eles querem realmente que LUNC vá, né, para um lugar onde ela deveria estar. Segundo Duon, ele diz que nada disso foi planejado, que é um...